E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal G.C. é Tuto. O seguinte pessoal, para você que está tendo problema de tela branca ao acessar o tweet, nesse vídeo eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema, então acompanhe até o final, beleza? Caso você esteja tendo outros problemas além da tela branca, eu vou deixar um vídeo que eu fiz a respeito de resoluções de outros problemas relacionados ao tweet, a roxinha, beleza? Então vamos lá pessoal, a primeira dica é você fazer o seguinte, você que está acessando, seja pela versão antiga ou a nova, você vai fazer o seguinte, vai sair do aplicativo, se aparecer a tela branca para você, você vai clicar aqui para sair do aplicativo, clica aqui nessa opçãozinha aqui, vem em configurações, agora você vai clicar na opção de aplicativos, localizar o app que você deseja, que você está tentando acessar, clique sobre o mesmo e vai clicar nessa opção aqui, forçar a parada. Se você forçar a parada de um aplicativo, ele pode apresentar mau funcionamento, você pode dar ok para fechar ele totalmente em segundo plano, você pode sair das configurações e tentar acessar o app agora. Se mesmo assim você continuar com o problema, você vai fazer o seguinte, você vai clicar para desligar o seu aparelho, desligue ou reinicie, assim que ele voltar, você tente acessar o aplicativo. Se mesmo assim permanecer o problema, você vai verificar se não é algo referente à sua conexão, de repente você está tendo problema de conexão e isso interfere no bom funcionamento do aplicativo e por isso está ocasionando a tela branca. Se você utiliza Wi-Fi, é legal que você desconecte, depois conecte aqui, se for a rede de dados ou dados móveis da sua operadora, desconecte também, volte a conectar e depois tente acessar o aplicativo, tente fazer login para ver se não vai dar a tela branca que você está se deparando aí, beleza? Verifique também o mode. Se tiver problema de rede na sua casa, isso ocasiona a tela branca também. Então você liga para o provedor ou para a sua operadora e informe que você está tendo problema de conexão. Se você paga a linha e utiliza pacote de dados da operadora, se acabou ou você não pagou aí a fatura, isso também pode ocasionar o problema porque eles cortaram ou suspenderam a internet e isso está ocasionando o problema de tela branca. Bom pessoal, se mesmo assim o problema aí permanecer, você vai fazer o seguinte então. A próxima dica é você clicar aqui nas configurações, clique aqui na área de aplicativos novamente, localize aí o app da roxinha, clique sobre o mesmo, clique novamente em forçar a parada, agora vem em permissões, clique na opção e habilite todos os itens encontrados. Ah, já estão habilitados, beleza, então deixe, tente desconectar e conectar todos eles, deixa assim, agora clique em armazenamento, limpe o cache. Limpando o cache, você volte no aplicativo e tente fazer login, se permanecer com a tela branca, você volte aqui novamente na tela, as informações do aplicativo, armazenamento e limpe o cache. Ok, aí você vai ter que fazer login. Caso esteja salvo lá, você faça login colocando seus dados lá. Tranquilo? Bom, aqui você pode sair. Se não conseguiu, a próxima dica é a seguinte, você vai acessar a loja que você baixou o aplicativo, se for no Android, geralmente é na Play Store, se for no iOS, é na App Store. Clique aqui na foto do seu Gmail logado na loja da Google, gerenciar aplicativos e dispositivos, clique na opção de gerenciar agora, atualizações disponíveis. Se o aplicativo da roxinha estiver desatualizado, ou desatualizada, se o aplicativo da roxinha estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui, tá? Basta você marcar a caixinha que geralmente aparece no canto direito, depois clicar na opçãozinha, no circulozinho, com o Vzinho no meio, ao lado da lixeira, para iniciar o processo de atualização do app. Ok? Ah, já fiz a atualização. Beleza, então você pode sair aqui, essa página, terminou aí, volte lá no aplicativo, tente acessar, tente fazer login. Se mesmo assim permanecer com a tela branca, você não conseguir acessar por esse problema, você fecha novamente o aplicativo, vá nas configurações, clique novamente em aplicativos, aplicações ou apps, e agora você vai clicar nesse item aqui, Web View. Geralmente é Web View, aqui está Android System Web View. clique nele, clique para forçar a parada. Aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em armazenamento, e limpar o cache. Volte, acesse novamente a Play Store, ou App Store, pesquise por Web View, clique sobre essa opção aqui, e agora você vai procurar atualizar essa ferramenta aqui do Google. Aqui só tem a opção de desinstalar. Você clica nesses três pontinhos aqui, e marque essa caixinha, para ele atualizar automaticamente. e faça a mesma coisa com o aplicativo da roxinha. Clique nos três pontinhos, e deixe essa opção marcada, para a atualização ser automática. Beleza? E para finalizar, você vai fazer o seguinte, acesse a loja que você baixou, o aplicativo, clique novamente na fotinha do seu perfil, do seu Gmail logado, e agora vai clicar na opção de configurações. Aqui, pessoal, você vai clicar aqui, em preferências de rede, uso de dados para downloads, atualizações automáticas. Clique nessa opção, preferência de downloads do aplicativo, você coloca, preferência de downloads de aplicativos, é legal que você coloque aqui, para Wi-Fi, que aí não utiliza a rede de dados da sua operadora. E aqui você vai marcar essa opção, atualizações, atualizar apps automaticamente. sugiro que você coloque aqui, somente Wi-Fi. Se tiver não atualizar aplicativos automaticamente, você coloque somente Wi-Fi, para atualizar o Wi-Fi da sua casa. Por que é importante ativar essa opção? Para manter, tanto o aplicativo da roxinha atualizado, sempre atualizando automaticamente, como também, essa ferramenta aqui, do Android, ok? WebView. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado, depois de aplicar as dicas, se a tela voltou aqui, não está a tela branca, eu posso fazer login normalmente. Eu acho que, seguindo todas essas dicas, você vai conseguir resolver o problema, principalmente, atualizando o aplicativo, da roxinha, e também o aplicativo do WebView. Beleza? Então é isso. peço que você deixe aquele like maroto, clica no botão abaixo, clica no botão de se inscrever, e também ative o sininho de notificações, e seja muito bem-vindo ao canal Gessetutus. Me siga, meus redes sociais estão na descrição, e fixado no primeiro comentário, e o grupo do Telegram, para caso você não seja notificado dos meus vídeos, eu compartilho lá no grupo, e você não perde nada. Então, clique no link da descrição, e fixado no primeiro comentário, adicione-se, e seja muito bem-vindo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!